E a polícia de Pitangueiras prendeu Josué Jason Gomes, acusado de matar a tiros a Dilson de Oliveira após um desentendimento num bar na cidade. O crime aconteceu ontem e segundo informações da polícia, a Dilson portava um revólver no momento da briga. Josué conseguiu tomar a arma e efetuou vários disparos contra a vítima que morreu na hora. O autor dos disparos foi preso e vai responder por homicídio.